Fala galera do Top Eleven, aqui quem fala é o Rodrigo, mais uma vez estou aqui de volta agora para dar uma dica para vocês, principalmente vocês aí que tem mais de uma conta no Top Eleven, tipo pode ser uma conta fake sua, uma conta de um parente seu que não pode jogar, enfim, estou fazendo esse vídeo aqui agora para mostrar um aplicativo que você pode abrir mais de um Top Eleven no celular, tá certo? No momento eu só testei duas contas, não testei mais de uma, portanto deu bastante certo e eu vou estar mostrando para vocês agora como fazer isso, beleza? Vocês vão ter que ir na Play Store aqui galera, vou clicar aqui Play Store, beleza? E vocês vão pesquisar aqui o nome Paralelo, Paralel Space, beleza? Já diz aqui, várias contas, tá bom? Ele tem uma variação de 4.6, de no máximo 5, um aplicativo bastante recomendado aí pelas pessoas Já foi baixado aí galera, ó, 915 mil vezes, tá bom? Eu vou estar instalando aqui, mostrando para vocês como é que funciona Vou instalar aqui, ó, peraí, ó De novo aqui, deu um pequeno problema, mas voltou ao normal aí Ele é pequenininho, ó, como podem ver aqui, ó, tem apenas 3 megas, tá certo? E vamos ao teste galera, ó Deixa eu terminar de baixar aqui para mostrar para vocês, ó Percebam que até aqui no banner aqui em cima Tem a foto do Clash of Clans, tem o WhatsApp, tem o Instagram Tem o Snapchat, Facebook Você pode estar abrindo várias outras coisas aí No seu celular, de forma simultânea aí, tá bom? Vou abrir aqui, ó Como é que funciona o Parallel Space Vou clicar para abrir Você pode estar utilizando para abrir, como eu falei, né Outro Facebook, outro WhatsApp, enfim Começar Ele cria uma área de trabalho aqui com seus aplicativos, tá bom? Vou colocar aqui para adicionar o Top Eleven Vou colocar aqui a mais Vou selecionar aqui, cadê o Top Eleven? O Top Eleven tá aqui Tá aí, ó, Top Eleven adicionado Facebook também já tá ali, ó E vou usar o detalhe, olha só Vou abrir o Top Eleven aqui Primeiro pela minha conta normal Tá aqui na área de trabalho, ó Top Eleven Vou abrir aqui o Top Eleven A tela vai girar aí no computador Espero que não fique tão pequena assim Mas vamos lá Só para vocês terem noção aí do que eu tô falando E para provar para vocês que você pode abrir mais de uma conta no celular Usando o Parallel Space Vou abrir a minha conta aqui, galera, ó Deixa eu abrir aqui, tá carregando Vamos lá, tudo pronto E olha só, galera Tá aqui minha conta Vocês vão perceber que tá aqui Ele vai abrir aqui o símbolo do Rosoneiro FC, ó Beleza? Rosoneiro FC, beleza? Vou fechar aqui agora Vamos voltar aqui agora para o Parallel Space Vou clicar aqui, ó Já tá aberto aqui Parallel Space Vou clicar no Top Eleven aqui, ó Começar o Top Eleven, tá bom? Ele vai começar a abrir o Top Eleven pelo Parallel Space aqui, ó Ele vai abrir aqui normalmente Olha só Carregando a tela normal aí, galera Como se estivesse abrindo pela primeira vez o Top Eleven, ó Tá bom? Ele vai fazer aquele download inicial de 89, 86 Não, é 60 Tá aí, ó Eu me confundi agora Ele tá fazendo aquele download inicial de novo É como se você tivesse instalado Acabado de instalar o Top Eleven no seu celular Mas para ele fazer Ele baixar esses arquivos aí Que são os arquivos justamente os iniciais do jogo Beleza, olha só 60 Ele vai pedir agora para você fazer seu login, cara, ó Acesse o Facebook E eu vou abrir aqui agora a conta do meu filho Então, olha só Facebook aqui Eu vou colocar o Facebook do meu filho Deixa eu girar aqui a tela para ficar melhor para digitar Pronto Pronto Tá carregando aí agora, galera Acabei de fazer o login com a conta do meu filho Deu um pequeno problema aqui Mas acho que vai voltar ao normal Vou abrir agora o Top Eleven de novo Lembrando que eu tô acessando Pelo Parallel Space Vamos lá Acessar com o Facebook Carregando Como eu já tinha feito o login Ele vai carregar agora aí a conta do meu filho aí agora Olha só, galera Aqui está a equipe do meu filho aí, ó O Real Madrid Beleza, ó Tenho duas contas agora abertas no meu celular A minha e a do meu filho Basta eu acessar pelo Parallel Space aí Caramba, que a quantidade de jogador sim Que eu ainda não tinha recebido ainda Os prêmios da... Beleza, agora o que eu faço? Vou fechar aqui, ó O Real Madrid está aberto Vou abrir aqui a minha só para vocês terem noção Eu não vou precisar fazer o login Já que eu tô usando uma pelo Parallel Space E uma pelo próprio celular normal, né Olha aí, galera É isso aí, ó Beleza? Tô com duas contas abertas aqui agora, ó A minha é do rosoneiro Deixa eu carregar Só para concluir aqui o vídeo Vou deixar o link do app aí na... Na descrição Eu não cheguei a ver se tinha disponível para o iOS Tá bom? Mas está aqui o rosoneiro FC Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó Do meu filho aqui, ó Pelo Parallel Space Ele vai carregar de novo Mas enfim, cara Tá aí a dica de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido Espero que possa ajudar vocês aí com esse aplicativo E eu vou ficando por aqui, galera Valeu, falou, fui!